Lua 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 Lua, lua, lua A lua, quando ela roda É nova, crescente ou meia Lua, mexeia E quando ela roda Língua de meia Depois é nova, novamente Quando ela roda É nova, crescente ou meia Lua, mexeia E quando ela roda Língua de meia Depois é nova Vem de quem diz Se a noite velha 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 Vem de quem diz